Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. António Mendonça Mendes, cumprimento em nome do parlamentar do PSD, e gostaria de começar por referenciar que foi Secretário de Estado de Assuntos Fiscais entre julho de 2017 e dezembro de 2022. Ou seja, iniciou funções em momento posterior à decisão da Autoridade Tributária no sentido de eliminar das matrizes perdiais os aproveitamentos hidroeléticos. Mas em 2020, quando a EDP procedeu à venda das seis barragens à Engie, situadas barragens, situadas em Trasos Montos, o Sr. Dr. já era Secretário de Estado de Assuntos Fiscais. E nessa altura, ou seja, na altura desta venda, suscitaram-se, sinceramente, duas questões. Uma decorrente da própria venda em si e que trazia à coação o pagamento de impostos como o imposto de silo e o IMT. E trouxe à coação uma segunda questão que já não era nova, que era exatamente a tributação do IMI. E quanto a esta segunda questão, que ganhou uma nova dimensão, ela é perceptível e é explicável e é compreensível. Porquê? Porque uma das razões invocadas para que as barragens não fossem sujeitos passivos, ou que os prédios onde elas se encontram não fossem sujeitos passivos do pagamento do IMI, residia na circunstância de estarem implantadas em domínio público, de acordo com um parecer da Agência Portuguesa do Ambiente. Ora, em 2020, a questão colocou-se nos seguintes termos. Se a sua implantação em domínio público era um obstáculo para a cobrança do IMI, curiosamente, já não era fator impeditivo para a sua venda. Tanto não era fator impeditivo que essa venda se operou pelo montante de 2,2 mil milhões de euros. E esta circunstância, obviamente, causou perplexidade. E esta questão ganhou uma nova dimensão. E a questão que eu tenho para perguntar, Sr. Doutor, é se, nessa altura, em 2020, não equacionou rever exatamente o entendimento que até aí tinha sido seguido pela autoridade tributária face a esta nova circunstância. Repare, o fator impeditivo para a cobrança não era fator impeditivo para a venda. Pergunto também se naquela altura, pelo menos em 2020, ou em momento posterior, não se lhe suscitou dúvidas sobre a adequabilidade e a correção do entendimento até aí seguido pela autoridade tributária. Estava seguro, de facto, que aquele entendimento estava correto. Depois, também gostaria de lhe perguntar, Sr. Doutor, o seguinte, se porventura tem conhecimento, ou teve conhecimento, melhor dizendo, o tempo vai passando e nós podemos não nos lembrar, obviamente, de tudo que se passou há uns anos atrás, mas se teve conhecimento do conteúdo a circular nº 2 barra 2021 da autoridade tributária. Eu vou dizer qual é. É uma circulada da autoridade tributária em que esta fundamenta a emissão da mesma pela necessidade de adotar a doutrina da autoridade tributária relativamente à avaliação dos parques eóxicos e fotovoltaicos à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Administrativo. E esta questão está ligada às barragens. Porquê? Porque o entendimento que foi feito à época era de que havia um conjunto de equipamentos que não estavam sujeitos ao IMI e razão pela qual a avaliação de determinados centros eletroprodutores não deveriam levar em linha de conta os equipamentos que, ademais, se revelariam necessários e essenciais para a produção de energia. E esta foi também uma das matérias que causou dissensão entre os municípios e a autoridade tributária. E por isso lhe pergunto se eventualmente teve conhecimento, se concordou com esta interpretação que, mais tarde, como sabemos, já com o sucessor, doutor António Mendonça Mendes, foi revogada. Muito obrigado. É tudo, senhor presidente. Obrigado. 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 Obrigado.